E aí pessoal, Conamber aqui na área e continuando nossa saga de Shadow of Tomb Raider. Nós começamos agora de aparecer o prólogo do jogo, né? A queda de avião e a gente ficando numa floresta densa lá no Peru. Eu vou manter o mesmo padrão dos outros vídeos, né? Na hora que tiver falas eu não vou ficar falando nada pra não atrapalhar. E aí Primeiro, o loading sempre é bem demorado, né? Porque ele tem que carregar todo o mapa, né? Bom, a gente abelitou algumas... Tem faca, né? Não rola. Bora procurar alguma coisa aqui. Sei lá se era um coelho, uma capivara, sei lá o que que era. Tem bastante bicho aqui, né? Também, tô dentro de uma floresta, que é o quê, né? Aqui também não dá pra pegar porque não tem faca. Upa, tem um negócio aqui que dá pra pegar. Eita. Um, cabe a ser um javali ou sei lá o quê. Bom, o que eu sei de sapo é que geralmente esses sapos coloridos aí são venenosos pra caramba, mano. Então, não vamos arriscar meter a mão num sapo colorido, não. Ó, tem um machado, a gente não tem. Provavelmente aqui é a saída, no caso. Fica de boa aí, sapinho, que eu não quero conversar contigo, não. Eita, olha o tamanho das capivaras, mano. Vamos lá, vamos procurar, né? Aqui é o acampamento. É, tudo falta a faca, né, mano? Tem faca, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Ali precisa do machado, né? A gente também não tem. Aqui acho que ela sobe. Ah, tá, não, mas aqui eu já... Ali eu tenho um negócio ali. O resto do avião. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar alguma coisa ali. Damn it. Olha que ela é, tipo um enguia de novo, pegando ela. Esse bicho é chato pra caramba, mano. Deixa eu tomar um arzinho, depois eu mergulho de novo pra procurar. Deve ter coisa aqui embaixo, certeza. É sempre bom dar uma olhada aí embaixo, né, porque sempre vai ter alguma coisa pra pegar, mano. É aquela coisa, não adianta querer rushar e terminar logo, porque senão você acaba deixando um monte de coisa pra trás. Poderia, mas é duro. Precisa encontrar algo pra afiar a faca. Fragmentos pra afiar a faca. Bora! Vamos usar aquele recurso, né? Eu posso usar isso. Ainda não preciso mais, mas... Fecha com corda, não tenho. Vamos lá. Capivara dando um rolê maroto aí, hein. Exatamente o que eu estava procurando. Só preciso um pouco mais. Tinha visto um, acho que em cima tem um. Uma caixa que eu não consegui abrir. Estava aqui em cima. Mesmo. Tinha tudo que eu preciso. Deve ir para o acampamento. Não sei porque que eu tenho que ir no acampamento. Vai pra lá, chavali. Ah, outra coisa interessante são essas tumbas. Você usa elas pra... Pra melhorar suas habilidades. É tipo um... Umas tumbas secretas, mano. Vou localizar. Acho que é aqui, ó. Pronto. Não é aquela faca, né? Mas já serve. Já dá pra... Já dá pra fazer alguma coisa. Já dá pra fazer alguma coisa. Isso deveria ser caro de suficiente. Não é? Não é? Agora, não é? Isso. Não é? Não. 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 Sim, agora eu posso voltar meu equipamento de volta. Por que eu não coloco meu equipamento de volta? Miss Croft? Anyone? Come in! Miguel? Where are you? Damn! Rar quebrou! Rar quebrou! Rar quebrou! Miguel? Eu não gosto disso. Miguel? Onde você está? Oh, não. Miguel? Miguel? Acho que levaram o Miguel, hein? Eu só acho. O Frank tem muita coisa para explorar aqui ainda, né? Eu vou... Vou meio que... Fazendo uma parte explorando um pouco, mas não explorando 100% para achar tudo, né? Eita... 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 Ah! Ah! Holy shit! E não, hein? Temos que ser cuidado aqui. E é tudo muito assustador, mano, porque é tudo hostil. É tudo muito hostil. É tudo isso. É tudo isso. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, caramba. Está funcionando. Caramba, velho. Espera que tinha um negócio aqui no meio, mano. Eita, não tem mais flecha. Caramba. Ah, tá. Não, não. Eita. Ah, tá. Eu preciso pegar as madeiras aqui. Agora que eu lembrei. Espera aí. Sai. Sai. Eita. Ah, tá. Aí, consegui. Ai, ai. Sai, sai de mim, capeta. Me... Ah, mas eram duas, velho. Não era uma só, não. Não era uma só, não era uma só, não era uma só. Não era uma só, não era uma só. Meio que momento de tensão. Não era uma só, não era uma só. Não era uma só, não era uma só, não era uma só, não era uma só. Eu vou fazer o mesmo esquema, vou ficar procurando bastante coisa porque eu vou precisar pra itens, né? Não era uma só, não era uma só. Sempre é bom observar todos os pontos do mapa, né? Isso é parte da caída. Jona! Eu não vou gastar uma flash nesse sapo não, né. É, basicamente eu acho que era isso que tinha aqui, mano. É, ali dá pra escalar, mas eu não tenho... Ah, 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 ah! Eu ainda não tenho o... Ah, a picareta de escalada lá, esqueci, tem o nome certo, mas eu não lembro. Vai precisar dela e eu não tenho. É, falta o machado de escalada. É machado de escalada o nome. Eu ainda não tenho. Ainda quer ajeitar o cabelo, a tchuca ainda. Sempre tem que olhar aos redores, mano, porque sempre tem alguma coisinha, mano. E nesse caso, criei o que tá embaixo, mano. Bota em correnteza por causa da... Por causa da... Da cascata ali, mano. Deixa ela tomar um ar. Depois a gente continua... Olhando por aqui. Ah, legal, ele me mostra... O que eu tenho e o que eu não tenho. Já tá pronto, no caso. Olha só. Olha só. É, agora tem que ver o que que tá faltando, mano. Quer dizer, me falta o meu machado, né, descalada. O avião! Jonah, você está lá? Desastrada que só ela. Aí, aí tá meu machado, descalado. Eu pensei que você foi morto. Você sabe o que aconteceu a Miguel? Ele não conseguiu. Eu sei que você está lá. É um tipo de parasita. Eu estava procurando um árvore, mas não está lá. Deixa eu ver. O que? 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 Ei... Eu estou com você. É minha escolha, a maioria das vezes. Mas se nós morríamos, quem stop os catacolismos? Quem mantém Trinita fazendo o que eles querem? Às vezes, eu sinto que eu tenho que continuar, e se não, eu vou deixar todos. Mas talvez por causa de alguns minutos, nós poderíamos ter voltado. Talvez nós devemos dar um nome. Ok. Eli? Ah, meu césar. Ele sempre está tentando ficar embaixo da minha pele. Tchau, Eli. Obrigado. Nós devemos ir. Se nós encontrarmos Kouak Yaku, nós podemos ir para a noite. Está bom. Eu acho que nós podemos ver a village através da vina lá. Eu estou feliz que você está no site. Bom, se você fosse lá, eu queria que você possa encontrar me. Eu tinha uma arma de arma, então... Sim. Eu acho que o Miguel estava indo para ela quando... Pobre cara. Como você conseguiu pegar a arma de arma, então? Ah, eu estava tentando descobrir se a água estava limpa. Eu tenho a minha resposta. Eu só conferi quantos minutos já tem de vídeo, para não estender muito, né? E não atrapalhar muito. É, eu vou deixar nesse ponto. Vou finalizar por aqui. E aí a gente continua a partir daqui. Os vídeos não ficarem muito grandes. Próximo vídeo. Os vídeos antes. .